Já decorou? Quero ouvir você cantando É fácil, ó Cantando Obrigado pela companhia em todo o Brasil Cada vez mais um programa pra você Pra sua família Ao vivo, 2h59 Com essa gente gostosa e bonita aqui comigo Me ajudando a fazer, junto com você de casa O nosso domingo show Nós sabemos que televisão Ela, quem hoje está Eu tenho total consciência disso No trilho pra mim aqui em montanha Eu tenho total consciência, tenho total consciência Total consciência Todos nós temos prazo de validade E tem gente que dá saudade da televisão, né? E a história do Rodolfo, do próprio Gugu Dá muita saudade Vamos ver agora o que tem dentro da mala O vídeo que ele gravou antes da morte do ET E a mágoa de algumas pessoas Olha o sucesso que eles fizeram Vai vendo só Olha só Olha a máscara É o kit completo De carnaval Olha o microfone O microfone Olha o que tem que ser o ET? Eu vou ser seu ET Não sei quem sabe Não tá babada não Acho que dá pra fazer Deixa eu ver Vou arrebentar, né? Olha isso A máscara de carnaval Recebeu por isso? Não, não recebi nada Nada mesmo Pode checar Nada, nada Era do diretor da televisão Diretor da televisão Ou você vende ou eu tiro fora do ar E naquela época A gente é jovem 26 anos 27 anos 28 anos Se fosse hoje Olha, se fosse hoje Primeiro que eu não aguentaria Nem montar dupla E fazer aquilo que a gente fazia A gente viajou o Brasil inteiro A gente viajou fora do país Cobrimos Oscar É, o que mais? Ah, dupla A gente fez muita coisa, Geraldo Nossa senhora Numa época que era só a gente, né? Depois de muito tempo depois Veio o pânico Depois veio outros programas Que acabaram pegando câmera aberta E entrevistando artistas E fazendo esse tipo de humor Que no Brasil não tinha Não tinha mesmo E agora Chegou A hora da verdade Rodolfo, cada vez que você vê esse vídeo O que você sente? Olha, você pediu pra sentar Eu até me assustei Como? Cada vez que você vê esse vídeo O que você sente? Olha Até hoje eu só vi duas vezes Mas, sei lá Meio estranho, né? Porque eu gravo o vídeo num dia E a pessoa falece dois dias depois Estava tão bem ali Parecia que estava doente Eu conheço um vizinho daqui Onde eu moro Que estava internado com ele No mesmo quarto Só que ele não dava atenção No mesmo quarto Na mesma ala do hospital, né? Então eles saem do quarto E vão passear sempre no corredor Teve um que encontrou um amigo E me ligou O Dolpho Ele está me maltratando Eu já falei que eu sou seu amigo Fala com ele aqui Aí, oi Cláudio Esse daí é meu amigo Trata bem Viraram amigos, amigos, amigos Então ele me conta Que ele foi e faleceu Uma hora pra outra Foi lá pra Foi lá pra Pra Beneficência Portuguesa E lá faleceu Eu achei estranho Ter gravado Tanto que Tem gente que sabe desse vídeo Até outros programas A Sônia até Queria o vídeo Eu não soltei não Porque Acho que não tem nada a ver, né? E você gravou o vídeo Por quê? Bom, ele foi no hospital Pra visitar Aí a pessoa que estava lá Pegou a máquina E falou Grava alguma coisa Vocês dois aí Aí eu falei Ah, eu gravo Aí eu Ó Aí ele Ó Responde E a gente fala Nós vamos voltar Ele Isto A gente vai voltar Porque quando eu Fiquei fora seis meses Aí eu falei Caramba Lá no próprio Gugu O E.T. estava ensaiado Pra voltar Já tinha Olha só Quem estava dirigindo o programa Era o Maurício Nunes Do Domingo Legal Daí ele com o Gugu Acertaram que ia voltar Com o Bom Dia Legal Com o Rodolfo E.T. Daí o que aconteceu Foi o seguinte O Maurício saiu Do programa E quem assumiu Foi um outro diretor Aí esse outro diretor Que guardou esse projeto Deixou de lado Aí eu falei Nossa, que interessante Quando eu saí do SBT Fiquei seis meses fora Aí quando chegou Numa Nesse programa Que eu fui Da Sônia Que fui contratado E aí ela falou Por que vocês não pensam em voltar Aí eu fui ao hospital Visitar E aí eu fiz essa minha imagem Mas a gente estava pensando Em voltar Ia dar mó pé Ia ser legal Eu ia me divertir Vocês vão ver o vídeo agora E foi a última vez que o Rodolfo viu o E.T. O E.T. estava internado nesse hospital Por quê? O que tinha acontecido? Você lembra? Sempre era problema respiratório Problemas respiratórios Fumava muito Lembra que eu Não gosto de falar Que a pessoa tem que falar ou não Mas fumava sim E bebia também Geraldo Você imagina eu Tinha ele Trabalhava comigo Quem sou eu Para chegar e falar Não, ele bebia Para quê? No dia seguinte Vou receber um telefone De alguém me xingando Então eu prefiro não falar Mas você não acha Que uma pessoa Que alguém me falou assim Para me conformar Quando eu mostrei esse vídeo A pessoa olhou Ele aí falou para mim Rodolfo Você não acha Que ele com 46 anos de idade Você não acha Que ele É tudo pequenininho? O coraçãozinho Não é desse tamanho? O pulmão Porque ele é pequeno Eu não acredito Que ele tinha os órgãos grandes Assim como a gente tem Ou é tudo do mesmo tamanho? Não, a estatura dele É pequena Então Eu acredito Que os órgãos Não aguentam muito também Entendi Ainda mais com um cigarro Com a bebida E fica Debilizado Vocês vão ver agora Aqui no Domingo Show O vídeo Que o Rodolfo gravou no hospital Indo visitar o ET O Claudio Até para avisá-lo Olha, tudo indica Que a gente vai voltar Eu fui lá falar para ele Você foi avisar? Fui lá Primeiro que fui dar uma sondada Aí eu falei Cláudio O que você acha da gente voltar? Aí ele falou Que legal Que legal Vamos voltar A história de voltar Sempre existiu Eu tenho um tio Que chegou até a pagar salário Para o Claudio Para o ET Para ficar em casa Quieto Para ele não ficar Nem gravando em outros lugares Nem indo em outro lugar Só esperando a minha vez De eu resolver Minha situação do SBT Eles acreditavam Que eu ia sair de lá Só para formar Dupla com o Claudio Em outra emissora Todo mundo acreditava Que eu ia sair do SBT Que eu não ia me conformar Com a saída dele E eu ia falar Claro que não Quem sou eu? Quem manda é a televisão O que eu ia fazer? Ah, manda ele embora também Ah, manda ele embora? Manda eu também Eu ia falar isso? Ninguém faz isso por você Nenhum trabalho seu Você nunca pediu demissão Por causa de alguém Já pediu? Não Então por que eu ia ser o primeiro? Tem mágoa? Tenho Dizem que mágoa Fica doente, né? E a gente fica mesmo Imagina você trabalhar 12 anos registrado Numa empresa Depois você vai sair da empresa Você não recebe aquilo Que era de direito Que não sou eu Que calculo, não Quem é que sou o calculo? Advogado Trabalhista Sou eu Ah, é isso aí mesmo Tá bom, vou embora Claro que não Vai discutir você Com o meu advogado Falei com o SBT Só que eles assumiram Tudo, né? Foram lá perante o juiz E assumiu tudo E assumiu tudo E eles chegarem lá Brigarem na justiça contra eu Não Eles chegaram lá Não é verdade Ele não sei o que Juiz Sim Ele fazia isso Sim, sim Então não teve briga O problema ali é dinheiro É eles e o meu advogado Que tem que se acertar Não eu Mas vem cá Trabalho há 12 anos Para uma empresa Saí da Record Registrado Tenho 4 registros em carteira 19 anos Record 21 SBT 23 Record E 25 SBT De novo Eu tenho 4 registros em carteira Record SBT Record SBT Só que por último A SBT tinha que ter me deixado Do mesmo jeito Que a Record Decentemente Me deixou no mercado A Record ok Saí da Record A SBT registrada Depois a Record de volta A Record me devolveu Para a SBT registrada Aí 12 anos depois O SBT vai e dá uma dessa E saiba Se acontecer alguma coisa Comigo amanhã Ah Mas ele teve algum problema E tropeçou Se acontecer alguma coisa Comigo amanhã Ah Ele morreu de tristeza Porque depois que morre Todo mundo fala né Imagina Porcariada Para tirar a vida Essas coisas Igual muita gente Às vezes pensa Que a gente Não Isso Eu não tiro Porque graças a Deus Ele me deu isso Que é a minha vida E eu valorizo Agora A gente pode morrer assim De depressão Pode Trabalhar Mostrar tudo isso Que eu estou mostrando Para você Trabalhar 12 anos Num lugar como esse Para você sair depois Sem dignidade Como foi que aconteceu Por isso que eu nunca Falava de Rodolfo ET Foram 4 anos Calado Mas na hora de dar audiência Na hora de trabalhar Lá registrado Eu fui Na hora que eu disse Não para Globo Eu falei Eu não vou para Globo não Não mas você está dizendo Não para Globo Você escuta de um barbudo Um diretor forte da Globo Você fala não para o cara O cara fica O Geraldo Luiz Ele fala Você está dizendo Não para Globo É desse jeito Eu falo Olha Aí eu respondi Olha Se você está entendendo Como eu não posso Ir para a sua emissora Porque eu tenho Eu trabalho lá Na SBT eu não estou Eu não quero ir Porque eu estou lá Se eu não quero ir Você tem que respeitar isso Não estou dizendo Não para Globo Não Estou dizendo que eu não posso Agora veja só Acontece isso Eu deixo de ir Continuo no SBT Sou promovido Dobro o meu salário Dois meses depois Eles tiram o meu salário Mas em compensação Fiquei 12 anos lá Prata da casa Que eles chamam Eu tenho certeza Eu me emociono Pelo seguinte Eu quero minha dignidade De volta Por favor Dá para devolver Minha dignidade Eu tive que contar Para todo mundo O que acontece comigo Para que eu possa Estar aqui Hoje dando entrevista Para você Na câmera aberta Que daí eu sei Que você coloca tudo no ar O que acontece Alguém falou Não Rodolfo Ninguém tem nada Contra você não Apenas é um mercado Financeiro mesmo É questão de dinheiro Paga então Cenário registrado Eu tenho certeza Que tudo vai ser resolvido Acredite Eu já ganhei Primeira Segunda instância Vai tudo se resolver Eu já ganhei desembargos Acalme Acalme seu coração Sim claro Por isso que eu estou aqui Eu vou te dizer Que eu não sei o que aconteceu Mas o Silvio é uma pessoa séria É Eu tenho certeza É isso que eu entendo O Silvio é uma pessoa muito séria Eu tenho certeza Eu vou ligar Oi Silvio Seu empresa não me pagou Fundo de garantia Não interessa Minha vaga no estacionamento A vaga dele era aqui A vaga do Gugu era aqui E durante 12 anos A minha vaga era do lado As vezes eu saia E encontrava o Silvio Santos Saindo Eu entrava escondido de novo Porque funcionário Não pode ir embora Primeiro que o patrão Depois que ele saia Eu pegava e ia embora Eu podia qualquer dia Atravessar a rua Ele falava com ele Eu nunca fazia isso Então não vai ser agora Que eu vou ligar Dizendo que a empresa dele Está pisando na bola Porque a justiça Obrigou a pagar E agora vai obrigar Pior ainda para ele Vou dar o play agora Este último vídeo A última aparição De E.T. e Rodolfo Rodolfo Visitando no hospital O amigo E levando a informação Para ele De que a dupla Iria voltar Eu acho que esse cinegrafista Ele é um Sim Eu também acho Que ele é um idiota O que você acha? É quem? É Nós vamos voltar ou não? Vamos voltar Eu voltou Nós vamos voltar O povo pode esperar? O povo pode esperar Tá bom, viu? Tchul? É, entende Ele foi querido Amado Até em excesso Não é? Aí quando isso faltou Para ele Realmente Deu problema Mesmo com dinheiro Ele tinha dinheiro Morreu duro não Ele nunca foi televisão Vamos falar Que está sem dinheiro Eu acho que esse cinegrafista Ele é um Sim Eu também acho Que ele é um idiota O que você acha? É quem? É Nós vamos voltar ou não? Vamos voltar Eu voltou O povo pode esperar? Pode esperar Tá bom, viu? Tchul? 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 Paz A história De Gil Gomes Bora comigo, Rodolfo Do escritório Agora aqui para a casa Do Rodolfo Quanta revelação, não? Quanta história Rodolfo soube Muito bem Guardar o dinheiro E aplicar É um cantinho gostoso Graças a Deus, né? É a nossa roça daqui Olha lá Mato para todo lado Passarinho Pássaro gritando É uma casa de quantos metros quadrados? Olha, acho que 400 metros quadrados Isso mesmo De área construída, né? Você mora sozinho? Olha, eu prefiro nem comentar Por que, Rodolfo? Por que? O povo quer saber A fila anda, né, Geraldo? O povo quer saber A fila anda, né? De vez em quando aparece, né? Quando dá falta de alguma coisa Eu bato na vizinha Chamo a vizinha E resolvo a situação A mesma coisa Você não se circunde sozinho, não? Não, quem tem Deus no coração E quem é conhecido As pessoas Eu sou sozinho Se eu der um berro ali Olha, eu tenho meus vizinhos Tenho minha família também Então, eu me sinto sozinho Qual que é o teu sonho? O que você quer hoje, Bruno? Ah, o meu sonho? Oh, meu Deus O meu sonho Jesus Olha, o meu sonho É resolver um passivo Que eu tenho aí na minha vida Sabe? Com uma empresa que eu trabalhei Na hora que eu resolver esse passivo A vida vai melhorar Essa casa aqui Você comprou logo depois Que você saiu da Record? Assim que eu saí da Record Eu peguei meu fundo de garantia Dei entrada E depois fiquei 26 meses pagando O mesmo salário Que eu fechei no SBT Que na época era 10 mil reais Eu pagava todo mês Esses 10 A prestação da casa Aí eu falava Mas você vai viver do quê? Eu falei assim Uai, vou viver de favor de alguém Eu vou fazer um show Aí eu como alguma coisa lá Eu vou numa loja de roupa Eu ganho uma roupinha É isso que eu fiz E paguei durante 26 meses Você ficou quanto tempo? O tempo fora da TV foi quanto tempo? Vamos lá Seis meses Foram seis meses difíceis ou não? Não Eu lancei uma empresa De pagamento via celular Longe de São Paulo Uma cidade mineira E aí eu fiquei lá Me desintoxicando Porque eu vim de 20 anos Desde aqui agora Em 90 Só fui parar em 2009 Quem que você gostou de acordar? De todos É o que eu gostei de acordar Pedro de Lara Pedro de Lara Muito engraçado Ele decifrava os sonhos Ele levou um baita susto Perniou com aqueles cabelos dele Aquele pijama dele Isto Pula não Pula não Não pula não Infinito Maldiçoado Calma Pagava o copo Quanto que é que você não tá aqui Eu não te tentava Você é maluco Diminua Não é por aí não Afasta-se Afasta-se Está abençoado Sai embora Você tá barrado Você tava Você tava deitando comigo Pedro? Ela estava com o outro Pensa Ela deitava comigo Cara, você não pode fazer isso Calma 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 Sai fora Pedro Não pega em mim Não fala mais comigo Em segundo foi o tiro que eu levei do Gil Gomes A pergunta agora Presta atenção Eu falei para o Rodolfo que eu ia perguntar isso aí, que eu estou desde lá do escritório perguntando. E ele vai responder agora na frente aqui da casa dele. Aquilo foi uma armação ou não? Porque nós sabemos, você sabe disso como produtor de televisão, que televisão, não no seu 100%, mas você sabe que televisão é armação. Olha, o Bom Dia Legal era produzido pelo SBT e o diretor. Aí eu falava assim, mas aquela pessoa está sabendo que vai ser acordado? Ele falava, o diretor, goiabinha, não, quem sabe é o cúmplice. Nós combinamos com o cúmplice. Agora se o cúmplice... Agora eu quero saber, chegou a hora, vai no Rodolfo. O Gil deu aquele tiro, aquele tiro. Foi verdadeiro, armação ou não? Olha lá, olha lá, olha lá. O Gil Gomes tinha levado um tiro porque ele tinha sofrido um assalto. Lembra-se? Uma semana antes da gente acordar. Então ele estava dormindo longe da casa dele e estava dormindo sempre com a arma debaixo do travesseiro. O tiro foi verdadeiro? Foi verdadeiro. Ele poderia, o Gil, ter apontado para vocês? Sim, claro, claro que sim. Ele deu o tiro. Olha o que aconteceu. É a noja legal do dia. Ah, ai, 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 ai. É a noja legal. Desculpa. Eu não me enxergo. Desculpa. É a noja legal do dia. Desculpa. Eu fiquei até assustado, porque poderia ter acontecido alguma coisa. Mas ele tinha sofrido um assalto, ele tinha levado tiros, alguma coisa assim, uma semana antes. Assim como foi o Maguila que me deu porrada. Uma semana antes, ele foi e levou três tiros, ele estava com a perna até, a perna ou o braço, sei lá o que é. Ele levou um tiro, o Maguila, uma semana depois da televisão. Vai lá acordar ele para sacanear ele, porque ele vai se assustar, porque ele sofreu um assalto. Desculpa, hein? Gente, machucou? Desculpa, hein? Machucou esse? Bom. Putz, gente, eu não podia avisar. Olha os murros Olha os murros Nas costas, nas caras O senhor bate no ET também, tá? Se o senhor bater de novo Olha os murros vermelhoscas Eu sou os frágeis, Maguilas Eu quero agradecer você demais de ter recebido a gente Rodou o Fabrício seu coração e contou a sua história De Aldeia da Serra, com imagens de Francisco Paz Ele está mais vivo do que nunca E vai voltar à televisão Geraldo Luiz Para o domingo, show Nós vamos voltar ou não? Vamos voltar, eu vou tudo Pode esperar? Pode esperar Tá bom, viu? 2, 3, 2, 3 A televisão é uma máquina fantástica Que volta ao tempo Que saudade ia ter Aí no céu, com certeza, você continua fazendo As suas palhaçadas A homenagem do nosso público Deu saudade ou não deu E assim vai ser o nosso domingo show Solta o azulão Solta o azulão, solta o azulão Solta o azulão, solta o azulão Solta o azulão, solta o azulão A homenagem ao patrimônio da Record O nosso azulão, mais vivo que nós E o Rodolfo matou ao azulão Solta o azulão, solta o azulão Ele é muito bonitinho Muito bem, é a nossa homenagem a você, Azulão, pelo que você significa a TV brasileira e também a TV Record. O Rodrigo já tá lá, já ou não? Cadê o Rodrigo? Me dá quatro aqui. Rodrigo Faro do Brasil, eu volto domingo que vem, a partir das 11. Oi, Rodrigo! E olha, tá todo mundo com conta pra pagar aqui, as minhas bailarinas tão devendo também, eu tô devendo. Quem tá devendo aqui, quem tem conta pra pagar? Geraldo Luiz, dá uma olhada nos meus convidados, Geraldo Luiz, a começar pelo grande ídolo atual do nosso esporte. Ele que eu sou fã, o Brasil inteiro é fã, hoje ele vai fazer de tudo aqui nesse palco. O nosso querido, e graças a Deus, cada vez mais forte, Anderson Silva! Vai cantar, hein? Vai cantar, já já, já já. Aqui do meu lado, ela que dispensa a apresentação. Dispensa a apresentação, a lindíssima, que vai estrear em breve aqui na Record, hein? Programaço no sábado, Sabrina Sato. Oi, gente! Completada. Bem-vinda. Cada vez mais linda. Obrigada. E esse homem que, na verdade, era pra ser um bom pianista, acabou indo pro Cavaquinho, e hoje é um dos maiores cantores, músicos brasileiros, o cara compõe, faz de tudo, Tudo Nobre! Valeu, Donato! Ei! Mas o seguinte, ó, eu quero saber, quem tem carnê pra pagar, levanta aí na plateia, levanta, quero ver o carnê. Muito obrigado. E aí E aí E aí